Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Belas no Trânsito E pra falar pra vocês da dificuldade da troca de marcha no centro da cidade Nós estamos dirigindo aqui para o centro da cidade Mostrar pra vocês isso na prática Porque a grande dificuldade de você dirigir no centro da cidade Ou uma das maiores dificuldades É que toda hora você tem que parar Uma hora você entra numa via, aí você está andando rápido Aí de repente você entra numa rua, você está andando devagar, quase parando Uma hora você anda numa via que não tem muito movimento Numa avenida que só tem movimento de carro, não passa pedestre nenhum De repente você entra numa rua que está passando pedestre Toda hora aparece ciclista, aparece um monte de coisa Sem contar as lombadas da vida, né? Então eu vou mostrar pra vocês na prática Vou dar pra vocês aí três passos pra vocês conseguirem fazer essa troca de marcha Com segurança dentro do centro da cidade, tá bom? Vamos lá? Então chegando aqui, ó A gente já está se aproximando aqui do centro Como já falei pra vocês Vamos encarar aí Semáforo, cruzamento, lombada De repente até um trânsito um pouquinho mais lento Faixa de pedestre Tudo isso influencia na hora de trocar de marcha Exige que você tenha o domínio na hora da troca de marcha E principalmente porque a gente alterna entre rápido e devagar Rápido e devagar A gente acaba tendo essa dificuldade, né? No início, quando você está começando a dirigir Em fazer essa troca um pouco mais rápido Então eu vou mostrar pra vocês três passos importantes pra vocês seguirem Que vai facilitar muito nesse momento da aprendizagem Que vocês estão tendo agora, né? De ganhar habilidade aí trocando de marcha Ou então Melhorar um pouco mais essa questão da troca de marcha Dentro do centro da cidade Num movimento diferente aí Desse de dentro do bairro que você já está acostumado a dirigir Vou sinalizar aqui que eu vou fazer uma conversão à esquerda E já vou falar pra vocês o primeiro passo Primeira coisa Pra você dominar aí uma troca de marcha dentro do centro da cidade Com segurança Você vai ter que treinar Reduzir de terceira pra segunda Tá? Porque olha, agora por exemplo Quebra-mola Então eu já sei a posição Meio, perna pra trás Tiro o pé da embreagem E volto a acelerar gradativamente Vou mostrar isso pra vocês também, ó Quebra-mola um em cima do outro Então eu já saio de lá de segunda Por que que eu vou acelerar rápido Ganhar velocidade Só pra passar pra terceira E depois reduzir pra segunda Não preciso fazer isso A minha direção defensiva Ela tem que observar Que ela tá muito perto Então eu vou devagar Porque eu vou passar por ele Aqui eu já desenvolvi a terceira marcha Mas observem que eu não Eu não acelerei muito Vou passar aqui devagar Cruzamento aqui Ali eu já vou acelerar mais um pouquinho Mas mesmo assim É muito pouquinho que eu acelero Eu não acelero muito Isso tem tudo a ver Com a segunda dica Ou o segundo passo Que eu vou passar pra vocês Ó Treinar de novo, hein Reduzir pra segunda Embreagem, ó Segunda Solto devagar E acelero aos poucos Já tô vendo um carro aqui na minha frente Por que que eu vou acelerar rápido? Não vou acelerar Eu vou segurando um pouquinho o pé no acelerador Agora eu vou aumentar um pouquinho Terceira marcha Segundo passo Não acelerem muito Nas trocas de marcha Tipo, passei a terceira marcha Eu posso andar até 40km Mas eu não preciso andar até 40km Aqui numa rua como essa Então vocês tem que observar isso Tipo, você passou a marcha Mas você não precisa ter o limite dela Vou fazer uma conversão Vou reduzir pra segunda, ó Vou soltar aqui devagar Vou observando lá na frente Aí eu olho, tá livre Acelera um pouquinho Terceira marcha Esse é o segundo passo Não precisa acelerar muito Nas trocas de marcha Passou pra terceira Pode andar entre 20, 25, 30 Nós estamos no centro da cidade Ali, por exemplo Tem uma faixa de pedestre Então eu já posso Preparado pra parar Se for o caso, ó Não tem ninguém E aí vocês vão ter observado Tem um cara que atravessou fora da faixa Eu vou parar Porque tá perigoso pra ele Mas ele que tá errado, tá? Deixa eu olhar aqui A cautela aqui do lado esquerdo Pra não fazer Entrar na frente de ninguém Por causa de erro de outra pessoa Entrar na frente de alguém Desenvolvi a segunda Olhei na minha frente Tá tranquilo O que que eu vou fazer? Terceira Não vou acelerar muito Vou manter ali Minha aceleração Eu tô mais ou menos A 30 quilômetros Dentro do centro da cidade Numa rua como essa O que que você vai ter que fazer? Observar se não tem pedestre Saindo de trás dos carros Se não tem carro Saindo de estacionamento Se não tem ninguém Atravessando fora da faixa Ali O sinal tá verde Eu posso ir Vou seguir Vou aumentar um pouquinho Minha velocidade Porque eu não quero segurar O trânsito também Mas olha só Já encontro um desafio aqui Então eu vou tirando O pé do acelerador E aí Entra numa segunda situação Uma segunda não Na realidade é o terceiro passo Que eu quero mostrar pra vocês Vou sinalizar aqui a direita Pra gente entrar aqui novamente Porque o centro aqui é bem pequenininho Vou voltar à segunda Olha como é que a segunda Dominar a segunda é importante Vou voltar à segunda E olha que que eu vou mostrar Uma coisa pra vocês É o terceiro passo Às vezes gente No centro da cidade Você chega num momento Que você precisa andar Tão devagarinho Tão devagarinho Que parece que o carro vai parar Parece que você vai ter que parar Aí você fica preparado ali Pra poder passar a primeira marcha E parar o carro Só que você não precisa Necessariamente fazer isso Vou fazer um exemplo aqui pra vocês Vamos supor Olhei e tal O engarrafamento aqui na frente Eu apertei a embreagem Já tô aqui em segunda marcha Tô quase no pé primeira Ih, mas não vai precisar parar Eu tiro o pé da embreagem E volto a acelerar Vou só fazer uma parada aqui No cruzamento E vou mostrar isso pra vocês na prática Então vai ter situação Que você vai apertar a embreagem Pra reduzir a marcha Mas se o trânsito continuou Se o carro continuou em movimento Você pode ir soltando a embreagem devagar Que o carro vai continuar É a mesma coisa que você vai sair Com o carro em movimento Então nem sempre você precisa parar totalmente Pra poder fazer essa saída Vamos passar aqui pelo cruzamento Eu passo sempre aqui devagar Vou olhar aqui os dois lados Beleza Olha como é que é importante Terceira marcha Não acelerar muito Lembra que eu falei Não precisa ter o limite Isso vai facilitar pra você Na hora da redução de marcha Porque se você chega no limite da velocidade Você tem que voltar muito Vou acelerar Tá livre pra mim Em muitos momentos Eu não vou conseguir passar na minha faixa Olha onde eu tô passando No meio da rua Mas é assim mesmo Isso aqui é centro O lugar onde não tem estacionamento O pessoal estaciona em qualquer lugar Então tem que andar aqui Esse é meu lugar Ainda passa um carro ali do meu lado Vou reduzir a segunda marcha Olha como é que é importante A redução de terceira pra segunda Aqui eu só tenho essa passagem E vou mostrar pra vocês Aquela questão de andar Será que eu vou ter que parar? Aí o pé vai na embreagem Não, não vai ter que parar não O carro saiu Aí você vai tirando o pé da embreagem E volta a acelerar Quer dizer Não necessariamente Porque você apertou a embreagem Pra parar o carro Ou pra voltar pra primeira marcha Que você tem que completar Percebeu que o carro Tá em movimento Não vou precisar parar Então eu vou soltando a embreagem E volta a acelerar Não necessariamente Toda vez que você olhar a situação Ih, será que eu vou ter que parar? Se você continuou com o carro em movimento E você tá de segunda marcha Você só tirar o pé da embreagem devagar Voltando a acelerar Que o carro vai sair Sem nenhuma grande dificuldade Você não vai precisar parar o carro totalmente Pra poder sair daquele lugar Tá? E ó Centro da cidade é isso É o tempo todo Por que que não pode chegar no limite da velocidade? Porque a sua atenção tem que estar o tempo todo Focado pra tudo que tá acontecendo Ao lado, na calçada Atrás dos veículos Lá na faixa de pedestre Lá no semáforo E se você sempre andar no limite da velocidade O que que vai acontecer? Você perde esse tempo de reação Você vai ter que ser muito mais ágil Muito mais rápido Com muito mais habilidade Pra poder sair da situação Então grava bem isso Centro da cidade Você vai andar a terceira e segunda Há muito tempo Vai trabalhar aí Uma redução de terceira pra segunda Tem que treinar Reduzir de terceira pra segunda Porque você vai precisar Tá? E sempre que você for trocar de marcha Você não precisa acelerar muito Depois da troca Não precisa E quando você estiver numa situação Que você observar E achou assim Caramba, eu vou ter que parar? Se não precisar parar totalmente o veículo Você pode sair de segunda marcha Levantando o pé da embreagem devagar E acelerando gradativamente Que ele não vai parar Tá bom? Gente, ó Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham entendido Deixa as dúvidas aí nos comentários Beijo daí Beijo daí Tchau Tchau